Olá, tudo bem? Deseja cooperar, querida T-H-C-D-M MC chefe original, né? Bebezinho Me vinculei com a pontaria É noite de revoar Doteado pelos comédios Predileto das safadas Mato a cascada e bala Com bonde das maconheiras Vai sentar a noite inteira Sua safada lomeira Lava ela, senta a noite inteira Lá, tá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você notou pra mim os nudes no direct Enche a memória do celular dos moleque O seu história para o cinco podcast Vou em posições novas pra fazer com ela Eu vou malar no ar Com meu clique de roubo Já acordei ansioso pra ver aquele rabo A piranha não fumou vaciado Sempre ficou de quatro Pra me pôr e empurrar Quando eu te forrei Vem se na morte Desunei pra mim não gozar Lá, lava ela, senta a noite inteira Lá, tá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteira Davi no beat Salta o grave, vai DJ Willian Performa o meu DJ Me vinculei com a pontaria É noite de revoar Doteado pelos comédio Predileto das safadas Mato a cascada e bala Com bonde das maconheiras Vai sentar a noite inteira Sua safada lomeira Lá vai ela, senta a noite inteira Tá, tá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Hoje é postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Enche a memória do celular dos moleque E por sua história Apareceu com o podcast Vou em posições novas Pra fazer com ele Eu vou malar no ar Tô, 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 tô De roupa Já acordei ansioso Pra ver aquele rabo A piranha Na fuma, vaciado Sempre ficou de quatro Pra me pôr empurrar Quando eu te forrei Pensei na morte Desunei pra mim não gostar Lá vai ela, senta a noite inteira Lá, tá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteiras Ela diz, sou em rua Calma e paz solteira Tá vendo o beat? Solta o grave, vai PH produtora Cola